Primeira turma de musculação, 15 para 7 da manhã. Estranho e pontual, cumprimenta as senhoras. Uso os aparelhos que estão mais perto das janelas. Uma delas sorri, outras avisam que trocarão de horário. Durante os abdominais, ele adormece. Esse poema que eu acabei de ler chama Exaustão 7 e é do poeta e romancista Paulo Scott. O Paulo Scott é o escritor importante de Porto Alegre e esse é o segundo livro de poemas que ele publica. Esse aqui. Mesmo sem dinheiro, comprei um skate novo. Ele foi lançado agora há pouco, em agosto, pela Companhia das Letras. Acho que vocês podem ter percebido, o Paulo Scott mistura muito bem a narrativa com a poesia. Ele sempre está ali tentando contar uma história. Então, é isso, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.